10 mil torturados, sobreviventes de campos de concentração, 200 mil exilados, 500 filhos roubados para crescerem longe de suas famílias biológicas, 30 mil pessoas sequestradas e desaparecidas. O TVA Repórter está na capital argentina, Buenos Aires, para mostrar como o país está resgatando a verdade e a justiça sobre a ditadura militar. Ela é tão violenta, ela é tão ampla, que não tem como a sociedade argentina colocar de lado. Não tem como esquecer e não tem como perdoar. A construção da memória é um devenir, não é uma coisa feita, terminada para sempre, é um desafio. No momento em que o Brasil e outros países latino-americanos buscam a própria verdade sobre os seus governos militares das décadas de 1960 a 80, movimentos de direitos humanos, testemunhas, o governo, cientistas, reescrevem a história recente que a Argentina chama de terrorismo de Estado. Estamos condenando aos genocidas, aos assassinos, aos seus colaboradores. E neste momento também estamos apontando aos sectores civiles que se beneficiaram com tantos assassinatos. Sujeitos de uma história que está sendo recontada. A Belo Madariaga recuperou o filho retirado da mãe, que até hoje é desaparecida, na hora do nascimento no cativeiro. Miguel Angel D'Agostino, sobrevivente de centro clandestino, que tem testemunhado em julgamentos de torturadores do terrorismo de Estado. Estela de Carlotto, presidenta das avós da Praça de Maio, que buscam netos, as crianças tiradas de seus filhos quando sequestrados. Em um país onde há filhos desaparecidos, e hoje já são homens e ainda estão desaparecidos, é uma democracia um pouco incompleta. A Escola de Mecânica da Armada, um dos maiores centros clandestinos de detenção e tortura da Argentina, agora reconstrói a história e promove cultura e memória. Em meio ao verde, são mesmo tranquilos os ares para quem transita entre as várias alamedas. A cada semana, 3, 4, 5 mil pessoas passam pelo espaço em exposições, encontros, palestras, pesquisas. Do complexo de prédios da antiga Esma, alguns já foram revitalizados, outros estão em fase de restauração. E no melhor estilo de convivência entre diferentes, aqui a administração hoje é compartilhada entre governos e sociedade. A área de 17 hectares, 35 prédios no extremo norte da cidade de Buenos Aires, teve como função original a formação de suboficiais, aspirantes da Marinha Argentina. O lugar também servia para cursos de pós-graduação, no caso de oficiais. 10 mil torturados, sobreviventes de campos de concentração, 200 mil exilados, 500 filhos roubados para crescerem longe de suas famílias biológicas, 30 mil pessoas sequestradas e desaparecidas. O TVA Repórter está na capital argentina, Buenos Aires, para mostrar como o país está resgatando a verdade e a justiça sobre a ditadura militar. Ela é tão violenta, ela é tão ampla, que não tem como a sociedade argentina colocar de lado. Não tem como esquecer e não tem como perdoar. A construção da memória é um devenir, não é uma coisa feita, terminada para sempre, é um desafio. No momento em que o Brasil e outros países latino-americanos buscam a própria verdade sobre os seus governos militares... Então, eu sinto uma voz que pergunta, e este, quem é? E me dizem quem sou eu, então me abraçam, me besam e me dizem o que te busquei eu a você. E a pessoa que me recebeu com um abraço e um abraço e um abraço e dizendo o que te busquei eu a você era Jorge Acosta, alias El Tigre. O testemunho de sobreviventes é o fio condutor dos processos de memória e justiça na Argentina. Eles começam com o primeiro governo democrático depois do golpe. O presidente eleito Raul Alfonsim decretou o julgamento dos dois lados, dos dirigentes guerrilheiros e também dos chefes das três juntas militares. Nomeou ainda a Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas, CONADEP. O grupo de notáveis da sociedade argentina, em menos de um ano, entregou um relatório de 50 mil páginas, baseado em pelo menos 600 depoimentos. Distribuídos em banca de jornal. Isso durou de abril de 85 a dezembro de 85. Todo fim de semana tu encontrava nas bancas e jornais as atas completas das sessões daqueles dias. Então, de cara, sim, já entra uma espécie de memória que se materializa em texto. Os depoimentos do CONADEP são hoje parte do acervo do Arquivo Nacional da Memória, um dos organismos de Estado que atua no complexo da antiga ESMA. A finalidade do arquivo é definida por política de Estado. O destino do antigo centro de tortura, que continuou pertencendo à Marinha, teve muitas discussões até a definição atual. O presidente que pede desculpas à nação pelo terrorismo de Estado e manda retirar os quadros dos ditadores de um colégio militar, abre os arquivos da repressão e promove a inconstitucionalidade das leis de anistia. Um passo definitivo depois de anos de avanços e interrupções. Com base no trabalho da CONADEP, acontece o julgamento inédito de um juizado civil a acusados militares. Dois chefes da Primeira Junta, Jorge Rafael Videla e Emílio Maceira, são condenados à prisão perpétua. O julgamento provoca centenas de processos em todo o país. E pressionado, o presidente Alfonsinho edita duas leis. As leis da impunidade, por assim dizer. A lei do ponto final paralisa os processos judiciais. A lei de obediência devida isenta os demais militares por estarem cumprindo ordens superiores. Depois, com o governo de Carlos Menem, as juntas militares recebem o indulto. As políticas de direitos humanos, a partir de 2003, declaram inconstitucionais os indultos e derrubam as leis de impunidade, trazendo de volta os julgamentos, a começar pelas juntas. Também permitem o acesso total a documentos públicos da época, inclusive militares. A partir dessa decisão do presidente, temos podido investigar dentro do próprio ejército, dentro das forças armadas, dentro das forças de segurança. E aí é onde temos podido encontrar quantiosa documentação. E muita coisa chegou em péssimo estado de conservação, exigindo restauração. As mãos habilidosas e treinadas de arquivistas, conservadores e restauradores precisam recuperar e, principalmente, preservar originais. Para isso, fazem uma conservação preventiva. Com fotos protegidas por plástico especial, grampos retirados e fissuras estancadas, os originais são preservados, respeitando até a localização de cada item no mesmo lugar da folha do papel. Mas revelando dados, como anotações no verso antiescolado. Descobertas que mudam vidas. Há coisas que não se tornam recuperar, então você tem que estar consciente do que está tocando, tem que perdurar. É a história. É a história. E uma porta especial preserva a história revelada. Aqui a gente pode dizer que fica o cofre do arquivo. É uma área totalmente restrita e, por isso, nós tivemos uma autorização especial para entrar. São mais de 1.200 metros de documentos num arquivo definitivo, compreendendo um período do final dos anos 30 até os dias de hoje, mas especialmente da década de 1970. Um sistema próprio contra incêndio. Ar-condicionado preservando a temperatura média a 20 graus Celsius. Desumidificadores para manter a umidade relativa do ar em 50%. Caixas especiais livres de ácidos. Tudo para proteger os documentos, inclusive de fungos, pelo manuseio. Qualquer cambio climático, qualquer pessoa, deixa contaminação no depósito e isso afeta o que é a conservação documental. Entrando para o depósito definitivo, a maior parte desses documentos não será mais manipulada. O acesso às informações posteriormente é através de arquivos digitalizados. Esses testemunhos estavam iniciados como outros juízos, como causas, e estavam desparramados em todo o país. Hemos chegado a recoletar 6.400.000 fojas de depoimentos, de testemunhos, de declarações da gente, de inícios de juízo, que estão digitalizados perfeitamente. Mas nem todos os documentos apareceram. Mesmo depois que a antiga ESMA foi destinada às entidades administradoras do Espaço da Memória e dos Direitos Humanos, os militares permaneceram por pelo menos mais quatro anos. Documentos com nomes, idades ou qualquer informação identificando sequestros ou vítimas não foram entregues. Mas o que não parecia importante gerou pistas e provas. Como, por exemplo, os livros de entrada ou salida dos quarteles, o livro de guardia, o livro de ofício, nos deu a nós muita informação para saber quem se moviam, como se moviam e em que lugar. Os testemunhos alinhavam o cruzamento das informações. Esse também é o principal elemento dos trabalhos das Comissões da Verdade Nacional e Estaduais no Brasil. Para eles que eram donos de nossas vidas e de nossas mortes... Eu mesmo fui torturado com a presença de empresários. Na vigência da Lei da Anistia de 1979 no Brasil, o trabalho aqui é de apuração. A Comissão Nacional tem até maio de 2014 para o relatório final. Nos estados, o objetivo é apoiar a Comissão Nacional. E assim, também aqui no Brasil. Revela-se o sistema político que foi baseado na tortura durante a ditadura. A partir de quando, como e com quem foi se estruturando dentro do Estado um aparato repressivo praticamente autônomo, que não respondia às autoridades formais e que é montado a pretexto de reprimir os recalcitrantes, os resistentes, os oponentes da ditadura, e que criou um poder dentro do poder. Na Argentina, uma missão do governo do Rio Grande do Sul e do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul, que tem sede em Porto Alegre, troca experiências e fecha convênios. A gente leva daqui uma experiência de cuidado com já protocolos de cooperação acertados para que a gente esteja mais presente aqui com os nossos técnicos e também para que eles estejam presentes lá em Porto Alegre e nos ajudem na construção desse memorial. E que a gente possa, com isso também, aumentar o acervo que nós temos e ter múltiplos canais de divulgação. Dois países, portanto, com suas especificidades. Por isso o caminho do diálogo, de conhecer as experiências, de vermos refletidos em elas ou não, ver o que falta, o que não falta, o que tem os outros, o que não... Enfim, é um caminho de duas vias. Práticas similares e troca de informações entre as ditaduras militares já foram comprovadas. Como exemplo, a articulação clandestina dos governos repressivos na chamada Operação Cóndor. Agora, os governos e instituições do Mercosul se organizam no sentido inverso, para trazer à tona a verdade. Nuestro instituto está trabalhando neste momento em um censo ou guia de archivos públicos que vai estar acessível na web, onde, basicamente, vai ter uma descrição de todos os arquivos que têm documentos sobre o Plan Cóndor. E um índice dos principais fondos documentais e um análise dos níveis de acessibilidade. Com essa documentação, a gente pode ajudar a aclarar, tanto para quem está fazendo a investigação mais acadêmica, quanto para os militantes, aqueles que são mais diretamente afetados na sua história por isso, uma forma simples e organizada desses documentos num único espaço. Mesmo vendado na maior parte do tempo e, por isso, com conjuntivites constantes, Martim Graz não deixou de ver o que acontecia na ESMA. Ajudou, como outros sobreviventes, a explicar o funcionamento do cassino dos oficiais. O sótano era o lugar onde se torturava, onde estavam os boxes, havia cinco boxes onde se utilizava a picana. Às vezes, os cinco boxes funcionavam ao mesmo tempo. Havia uma enfermeria. Incluso havia um médico do hospital naval que assessorava as torturas por se algum sequestrado tinha uma informação valiosa que não morisse de um paro cardíaco. O reanimavam muitas vezes para continuar com a tortura. No porão funcionavam as picanas elétricas, choques usados para assustar o gado adaptados à tortura. Também as oficinas de trabalho forçado, onde os presos falsificavam documentos de identidade, de propriedade de imóveis apropriados pelos militares. Um dos envolvidos foi Alfredo Astiz. Por documentos falsos, ele se infiltrou e entregou às fundadoras de las Madres, das Mães da Praça de Maio. Porque era de inteligência, estava preparado, mais preparado que nós, e supo engañar-nos. Supo fazer-se ver que tinha uma madre enferma, que era um pobrecito, que venia sempre com algum irmão ou com outra pessoa mais chica. E engañou, e conheceu perfeitamente o movimento das Madres, quais eram mais aguerridas. O gaúcho Flávio Kutzi, então militante de partidos ou organizações de extrema esquerda, atuou e foi perseguido pelas ditaduras do Brasil e da Argentina. Na época, ele vivia no país vizinho. Integrava um grupo dissidente do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, Exército Revolucionário do Povo, mais conhecido como Fracion Roja. Foi sequestrado ainda antes do golpe e esteve em quatro prisões argentinas. Para ele, uma grande diferença entre o golpe de 76 e os sucessivos períodos anteriores de repressão foi a ação dos militares na clandestinidade com um fim definido. As equipes do Exército, da Marinha, eles operavam com documentação falsa, eles se comunicavam com outras áreas militares para não dar confusão, intervir na mesma área e acabar se tiroteando entre si. E isso produziu a mais dura política repressiva, enfim, depois da Alemanha nazista. Ele vem para matar, e essa não é uma frase de efeito ou uma simplificação, ele vem para matar e tem uma doutrina. No primeiro piso funcionava o operativo da inteligência dos militares no chamado Salão Dourado. No outro extremo, no último piso e no sótão, sem celas, apenas com colchões sobre estrados, lado a lado, os prisioneiros ficavam na capucha, referência ao capuz que sempre cobria os rostos. As escadas estão as marcas das correntes que os sequestrados levavam nos pés ao passar por dois andares de dormitório de oficiais que visitavam a Esma. A sistemática, no entanto, não era manter os detidos ali. As torturas tinham como propósito a busca de informações sobre outros opositores do regime. Alguns ficavam para o trabalho ou eram considerados troféus políticos. A maioria era encaminhada para os chamados voos da morte, mas sem saber disso. Se lhes dizia que iam ser trasladados a umas granjas de recuperação ou umas cárceles no sul e que por isso lhes iam dar uma inyecção que era supuestamente uma vacuna ou uma espécie de complexo de vitaminas. Não era. O produto aplicado nas veias era um anestésico. E adormecidos, sedados, los sacaban en unos camiones hacia el aeropuerto, les daban otra dosis de la misma droga y los arrojaban vivos al Océano Atlántico o al Río de la Plata, depende de los vuelos. Esse foi o destino das mulheres marcadas pelo beijo de Astis na Igreja da Santa Cruz. Os corpos de uma das pioneiras das mães da Praça de Maio, a Sucena Vigia Flor, e de duas monjas francesas, todas torturadas na esma, foram encontrados em uma praia de uma província de Buenos Aires. Enterradas em uma vala comum, os restos mortais foram identificados em 2005. As cinzas de Vigia Flor estão ao pé da pirâmide da Praça de Maio. Fueron probando, primeiro los arrojaban más cerca, cadáveres terminaban en Uruguay, porque la corriente de los cerros los llevaba por ahí, se dieron cuenta que seguían apareciendo cadáveres, entonces cada vez volaban más lejos, hasta que en un momento realmente no aparecieron más. Corpos vivos lanzados ao desaparecimento. Miguel Ángelo D'Agostino, então militante do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, esteve no centro de detenção Clube Atlético, redescoberto em uma escavação. Para a vida dele depois da ditadura, as dores da tortura têm pesos bem determinados. A física, acho que é a mais fácil de superar, a psicológica realmente é a que mais afeta. É a dizer, eu residbo picada elétrica, é a dizer, em uma mesa como esta de metal, estaqueado de pies e mãos, um electrodo no dedo gordo do pé. Bom, todo, estar encadenado, estar tabicado, estar incomunicado, el escuchar constantemente los gritos de la tortura, de tres aras de tortura, a escasos diez metros de donde yo estaba alojado, el saber que estaban torturando un amigo, un compañero de militancia, a una niña, a una abuela, y la imposibilidad de hacer algo. Fazer alguna cosa. Batendo de porta em porta nos organismos de governo e de polícia, as famílias dos desaparecidos acabaram sem intenção fundando o Movimento de Direitos Humanos na Argentina, ainda no início do último golpe. E ao longo do tempo, esse foi um dos principais elementos de memória em todo lugar. Como ressalta essa socióloga argentina que viveu alguns anos no Brasil. Aquelas fotos são muito fortes, porque são pessoas jovens, eternamente jovens, que estão ali. Mas quando o coletivo leva aquelas fotos, de alguma maneira está concretizando aquela falta, daquele corpo, aquela pessoa que não esteve, aquela geração que foi eliminada, porque quem não foi torturado, quem não foi desaparecido, foi calado, foi exilado. Pois o silêncio foi arma. As mães começaram a se reunir no centro do poder na Argentina. Em frente à Casa Rosada, se tornaram, com a marcha silenciosa, Las Madres, as Mães da Praça de Maio. Se dieron conta que éramos já um grupo de 15, 16, 17 madres ou pessoas charlando em uma esquina da Praça de Maio, com estado de sitio, não te permitem. Tem que estar circulando e não de muitas conversando. Assim que nos obrigavam a circular de a dois. Em realidade, a ronda, a formaram eles. Leão Rie, com um ídolo nacional, um cantor militante das causas humanitárias, conta que no começo, a sociedade olhava para elas com desconfiança. Eu volvi clandestinamente do exílio, no ano 81. Fui um dos primeiros artistas que mencionava as Mães da Praça de Maio. Me acuerdo que a gente se ponia muito nerviosa, porque nesse momento as Mães eram como as viejas loucas. Loucas na busca por seus filhos. Incansáveis. Todas as quintas-feiras, as Mães da Praça de Maio, que também são pais, avós, parentes de desaparecidos, não deixam que a Argentina e o mundo se esqueçam deles e da história recente do país. Hoje são dois grupos ou associações. Em comum, a busca por todos os 30 mil desaparecidos. Naquele dia 30 de abril, que estivemos aí, 14 mulheres, quando nos juntamos, pensando em nossa inocência, que íbamos a ter respostas. Jamais nos cruzou por a mente que íbamos a chegar 37 anos e ainda íbamos a estar aqui na praça. A luta terminará quando encontremos o último desaparecido, entre elas, minha companheira. O filho de Aide, Gasteio Garcia Buella, Horácio, foi levado com sua noiva em 1976. Às madrugadas, as Siete Forfalcon e muitas forças armadas os torturaram aí na casa, já na cozinha. As investigações, testemunhos e o trabalho da antropologia forense com o Banco de Dados Genéticos da Argentina trouxeram a verdade sobre a desaparição de Horácio e Aide, o marido e os outros filhos e familiares puderam enterrar os restos mortais. O militante estudantil e político morto aos 21 anos de idade. E aí vi a moestrita de sangue e durante os 25 anos me encontraron os restos de meu filho que foi para mim uma liberação. Foi encontrar a verdade sobre o dele e me permitiu enterrarlo. Que saí de um túnel negro e me encontrei com a luz, com saber a verdade, que é algo que ilumina. Se eu não tivesse tido seus restos e os comprobantes de tudo o que aconteceu, não podia ter chegado à justiça e foram condenados os responsáveis que essa noite estavam da polícia custodiando esse lugar e foram condenados a perpétua. O lenço na cabeça virou uma referência das mães da Praça de Maio. Aide enterrou o filho. Mas ela também vive a lembrança de seu nome em um dos maiores monumentos públicos erguido para a homenagem aos desaparecidos na capital Buenos Aires, o Parque da Memória. Simbolicamente, estão todos juntos. Mas a busca continua também por uma motivação pessoal. A falta da noiva do filho, Vitória, deixa o túnel ainda sombrio para ela, assim como para tantas outras mães e familiares. Tengo permiso de los padres que ya están muertos a llevarlos junto con Horacio y ojalá lo encuentre. A história que se constrói continua no TV Repórter na próxima semana. Uma música de paz em tempo de guerra. A mais sangrenta ditadura cívico-militar das Américas fez desaparecer uma geração inteira de argentinos. Aniquilamento, muerte a todo o opositor. Assassinou mulheres grávidas depois de darem a luz para ficar com as crianças. Mas os filhos agora recuperam suas verdadeiras identidades. Na próxima quarta-feira, às 10 da noite, no TV Repórter, a Argentina não quer esquecer e busca justiça contra o terrorismo de Estado. que o injusto não me seja indiferente, que o meu amor perdeu a outra lequilha, que oeste me agarroteara eu esta sorte.